E as ações tiveram início bem cedo, viu? Quem saiu para viajar percebeu as forças de segurança em trechos estratégicos das rodovias. Nas rodovias, efetivo policial redobrado. A Operação Fim de Ano da Polícia Militar Rodoviária iniciou nesta sexta-feira, dia 22, e segue até o último minuto do dia 1º de janeiro. A DER, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, e a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, atuam em conjunto. O foco das fiscalizações é o combate à criminalidade e aos acidentes de trânsito. No final de ano, o efetivo nosso é reforçado, é feito um incremento nessas operações, com foco à redução dos acidentes de trânsito, ao consumo imoderado de bebida alcoólica e direção veicular, aos indivíduos foragidos da justiça, ao uso e tráfico de drogas. Então é feita uma operação específica nesse sentido, com o reforço da Polícia Militar Rodoviária. Além dos pontos fixos, equipes itinerantes percorrem os mais de 30 mil quilômetros de rodovias no Estado. A expectativa da polícia é que o fluxo de veículos, que já é alto, intensifique aproximadamente 70% nos trechos da região leste mineira, entre o Natal e o Ano Novo. Em Minas Gerais nós temos mais de 1.100 pontos de blitz. Em nossa região aqui, a região leste, nós teremos as blitz nesses pontos específicos das nossas rodovias, naqueles locais onde há maior índice de acidente. Contudo, as viaturas também fazem o patrulhamento, tendo em vista o cometimento de infrações de trânsito, especialmente ultrapassagem local proibido, a fim de coibir essas infrações. Se os motoristas de carro e moto já precisam ficar atentos quanto à documentação, a itens de segurança, os motoristas de veículos de carga pesada devem ficar ainda mais. Neste período em que aumenta muito o movimento nas estradas, há restrição de circulação desses grandões. E isso tanto nas rodovias federais quanto nas rodovias estaduais de pistas simples. As determinações valem nos dias 22, 23, 25, 29 e 30 de dezembro e 1º de janeiro, de 2 da tarde às 10 da noite. As limitações são para bitrens, tremiões e rodotrens. Nós temos as restrições tanto nas rodovias federais quanto nas rodovias estaduais. Então é interessante que esse caminhoneiro, esse profissional do volante, ele procura saber as orientações através dos sites, tanto do DR quanto da Polícia Rodoviária Federal. Lá vai ter todas as orientações. A gente gosta de esclarecer que é naqueles horários, especialmente onde aumenta-se o fluxo de veículos, os veículos de pequeno porte. Então para trazer uma segurança a mais, os órgãos restringem esse horário de circulação a fim de trazer uma segurança maior na rodovia. Quem vai pegar as estradas e rodovias, a recomendação é evitar imprudências como essas, causas flagradas pela nossa equipe de reportagem. Para quem pode ser atingido pelas irresponsabilidades, as fiscalizações dão mais segurança de um fim de ano com menos violência. Qual que é a importância que o senhor vê aí para a segurança de todos desse tipo de trabalho? Muito bom. Isso aí tinha que ter direto, todo dia. A gente que mora em Minas Gerais aqui, né, a gente gosta de aproveitar o final de ano aí, Natal, tudo mais, feriadão prolongado, de estar podendo passar na praia, né, o litoralzinho é sempre bacana. Ajuda, né, na segurança do trânsito, porque tem muita gente que anda de qualquer jeito. Eu mesmo sou contra os acidentes que acontecem na estrada, que às vezes não tinha necessidade, mas por imprudência às vezes acontece, né. As condições das nossas rodovias aqui estão em condições boas, porém é importante salientar que nós estamos num período chuvoso, né, então a pessoa antes de fazer essa viagem verifique os itens de segurança do seu veículo, palhetas dos limpadores de para-brisa, desembaçador, os pneus, são equipamentos importantes que devem ser verificados, porque muito embora a rodovia esteja em boas condições, né, a condição do veículo também deve ser boa, para você poder fazer uma viagem tranquila e chegar bem ao seu destino. Ajuda, né, na segurança do veículo também deve ser uma viagem tranquila e chegar bem ao seu destino.